Quem visita as praias da região percebe a quantidade de turistas estrangeiros que chegaram ao estado durante esta temporada de verão para aproveitar as férias e folgas. Essa circulação de turistas de fora do país, de outros estados e até mesmo dos próprios catarinenses tem movimentado a economia local. E isso podemos perceber na Receita Tributária Estadual de Janeiro, que totalizou em um único mês 4,5 bilhões de reais. O resultado positivo demonstrou um crescimento histórico, sendo o maior valor arrecadado em um mês pelo fisco de Santa Catarina, com uma alta real de quase 17%. No entanto, o governo estadual destaca que esse resultado atípico não deve se manter ao longo do ano. E a projeção de crescimento da Secretaria de Estado da Fazenda é mais modesta, com previsão de um aumento real entre 6% e 7% ao final dos 12 meses de 2024. Os setores que mais apresentaram crescimento foram de combustíveis com uma alta nominal de 43,8%, supermercados com quase 36% e automóveis com cerca de 32%. Neste período, o Estado arrecadou cerca de 3,6 bilhões de reais em ICMS.